Internautas do Jornal Repercussão, pré-candidato ao Governo do Estado, Miguel Rosseto, ao lado das lideranças de Sapiranga e da região, Nelson Spolaor, vereadora Rita de la Justina. Rosseto, o que te motiva para encarar essa campanha ao Governo do Estado? Quais são as prioridades da sua campanha? O que é preciso combater e melhorar para o povo gaúcho ver um horizonte mais promissor à sua frente? Precisa mudar o Estado do Rio Grande do Sul. O Governo trabalha mal, faz escolhas erradas e o resultado disso é que o povo gaúcho hoje vive com medo. Medo do desemprego, medo da criminalidade e da violência. Este governo desorganizou, desestruturou a segurança pública. São 5 mil brigadianos a menos nos nossos municípios, vilas e bairros. Nós temos que recuperar um ambiente de paz, tranquilidade, para que a nossa população viva bem e viva segura. Nós já estamos trabalhando para um plano de segurança pública que recupere este ambiente de paz e serenidade. Eu quero recuperar uma boa escola pública. As famílias que nos acompanham sabem da importância de uma escola pública boa para a nossa juventude, para os seus filhos e filhas. A primeira medida é pagar salário em dia para professoras e professores e policiais, todos os servidores. Quem trabalha tem o direito sagrado de receber o seu salário em dia, o que eu vou fazer como primeiro ato. E a partir daí, recuperar a nossa escola pública com investimentos para ter uma boa biblioteca, uma boa estrutura para a educação das nossas escolas. Eu vou trabalhar com muita dedicação e cooperação com os nossos municípios, na saúde pública, no SUS, no Sistema Único de Saúde. Uma saúde próxima da nossa população, que apareça na hora certa e no local correto. Nossa população cada vez mais idosa precisa ser acolhida com carinho. Portanto, o governo do estado e dos municípios cooperando, trabalhando junto e oferecendo um sistema único de saúde com cada vez mais qualidade para o nosso povo. O Rio Grande do Sul vai voltar a crescer. O Rio Grande do Sul tem que voltar a crescer, gerar trabalho e emprego. São quase 500 mil gaúchos e gaúchas desempregados. Isso não é bom. Vamos voltar a crescer, vamos gerar trabalho e emprego, sair dessa situação de crise e colocar o Rio Grande numa rota de prosperidade, numa rota de esperança que o nosso povo viva bem, viva em paz e viva com segurança.